A guerra é assim. Leva um monte de almas inocentes. Deixa um monte de lágrimas formar um rio na periferia. Pena que os culpados não chegam sequer a ouvir o barulho dos tiros. Reginado Ferreira da Silva, ou como é conhecido no meu artístico, Ferrez. Quem é ele? Bom, romancista, cronista, contista, poeta, roteirista, rapper, empreendedor, e o maior expoente da literatura marginal. Um cara que nasceu no Capão Redondo, uma das maiores favelas de São Paulo, e conquistou o mundo através de seus textos. Estes que foram traduzidos na Itália, Alemanha, Inglaterra, Portugal, França, Espanha e Estados Unidos. A indicação de hoje é de um de seus livros, cronista de um tempo ruim. Antes de iniciarmos, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like, pois isso me ajuda muito. Além disso, me sigam no Instagram para acompanhar meu trabalho como escritor e conheçam os meus livros. Os links vão estar na descrição. Feita a introdução, vamos ao vídeo em si. Cronista de um tempo ruim é um livro composto por uma coletânea de textos publicados na revista Caros Amigos, Folha de São Paulo, Le Monde Plomatique Brasil, Revista Trip e Relatórios da ONU. Todos de autorização Ferreira. Lendar dá um panorama sobre cada texto tornaria o vídeo cansativo e longo. Portanto, para aguçar a curiosidade de vocês, irei dizer um pouco sobre o que você irá encontrar na obra. Em seus textos, Ferreira aborda o cotidiano da periferia, principalmente no Capão, e da cidade de São Paulo em si. O curioso de ler esse livro em 2019 é ver como muita coisa, infelizmente, não mudou. Vemos o autor abordar temas relacionados à desigualdade social, à miséria, ao abuso policial, à forma como a elite trata a periferia, o desarmamento, a guerra entre o Estado e o poder paralelo, no qual quem mais morre são os inocentes, e dentre outros temas. Temos referências a políticos que prometeram e nunca cumpriram, a personalidades do hip-hop como Mano Brau, Sabotagem e Eduardo, e, é claro, a toda violência e abandono, tanto por parte do Estado quanto por parte da sociedade que a periferia sofre. Os textos são curtos, secos e viscerais. Ao mesmo tempo, são poéticos. Conhecer a literatura do Ferreira me lembrou quando eu era adolescente e conheci os acionais MCs. Ou seja, vi a arte tratando de problemas sociais relacionados ao nosso país e sendo feita por quem mais sofreu com eles. É claro que todos nós podemos falar desses problemas e ter empatia, mas escutar e aprender com quem viveu isso na pele é o caminho para melhorarmos como sociedade. O Ferreira deveria ser mais reconhecido de seu próprio país, já que enquanto aqui muitos dos seus livros já estão esgotados há tempos, em outros países as impressões não param. Conheçam a obra dele. Acho que Cronista de um Tempo Ruim é um bom caminho para iniciar e apoia a literatura nacional como um todo. Bom pessoal, é isso. Não se esqueçam de comentar aqui sobre o Ferreira e seguir suas obras. Vocês já conheciam? Se inscrevam no canal e deixem aquele like. Até a próxima e tchau tchau. E até a próxima e tchau.